Se você vai pra fronteira Eu lhe peço um favorzinho Quero que leve um recado Para o meu amorzinho Ela mora na fronteira Perto de Porto Mauá Entregue este recado Se você passar por lá Diga pro meu bem Que não lhe esqueci Muito já sofri Um tanto de amar Espere por mim Pois se Deus quiser Assim que puder Eu vou lhe buscar Se você vai pra fronteira Eu lhe peço meu amigo Não esqueça do recado Que vai levando contigo Do recado vai lembrança Vai saudade Vai paixão Vai ternura Vai carinho E o meu próprio coração Diga pro meu bem Que não lhe esqueci Muito já sofri Um tanto de amar Que espere por mim Pois se Deus quiser Assim que puder Eu vou lhe buscar Se você vai pra fronteira Eu lhe peço meu amigo Não esqueça do recado Não esqueça do recado Que vai levando contigo No recado vai lembrança Vai saudade Vai paixão Vai ternura Vai carinho E o meu próprio coração Diga pro meu bem Que não lhe esqueci Muito já sofri Por tanto de amar Que espere por mim Pois se Deus quiser Assim que puder Eu vou lhe buscar Diga pro meu bem Diga pro meu bem Diga pro meu bem